Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quero mostrar pra você nesse vídeo por que o nosso curso da Casa do Sabão, os nossos cursos, é o curso com o maior número de resultados de alunos no Brasil. Por que ele já está hoje em 25 estados e 10 países e com tamanho resultados de alunos. Vou mostrar pra você. Um dos motivos é esse aqui, ó, a seguir. Oi, professor. Eu fiz esse sabonete, ele está bem viscoso, está uma maravilha, mas ele só ficou com o pH alto, ficou com o pH 8, está dando meio uma gastura na mão. O que eu coloco pra baixar o pH? Você viu a pergunta da nossa aluna? Ela está perguntando, presta atenção, olha o que ela está perguntando à nossa aluna. Oi, professor. Eu fiz esse sabonete, ele está bem viscoso, está uma maravilha, mas ele só ficou com o pH alto, ficou com o pH 8, está dando meio uma gastura na mão. O que eu coloco pra baixar o pH? Viu bem a pergunta da nossa aluna? Esse é um dos motivos, porque o nosso curso é um curso com maior resultado de alunos. Por que está em 25 estados e 10 países e com tamanho resultados? A aluna fez um sabonete, dá certo? E ela está mandando, nós recebemos constantemente centenas de mensagens como essa por dia, alguns escrevem só o texto, outros fazem o vídeo, como ela fez mandando o vídeo, é melhor pra gente ver ainda. Ela fez o sabonete, pela cor, ela não falou o sabonete que é, mas pela cor do sabonete que ela está mostrando, ele pode ser de morango, ele pode ser um sabonete de groselha, um sabonete relacionado à cor vermelha, certo? Relacionado à cor vermelha, o sabonete de melancia e etc. E ela disse que o sabonete ficou com o pH pra cima, certo? O pH 8. O que a gente faz? Eu ou alguém da minha equipe já entra em contato com aquele aluno e vai resolver, vai responder a pergunta dele pra ajudar aquele aluno naquela dificuldade. No caso dessa nossa aluna que mandou esse vídeo, eu estou aqui com o mesmo sabonete igual, tá? Eu preparei ali, deixei ele com o pH elevado também, coloquei um corante nele também, a viscosidade está bem parecida também, olha a viscosidade desse sabonete aqui, olha só que maravilha, olha isso, olha o caimento dessa viscosidade desse sabonete, olha só. Não tem ainda essência, não coloquei essência nele, só deixei ele, só coloquei o corante pra que ela possa entender bem aqui a nossa resposta, tá certo? O pH dele também está pH 8, como ela disse lá que está o dela, né? Aproximadamente o pH 8 está aqui, olha, levemente verdinho aqui o pH, que significa que é pH 8, está levemente aqui verdinho. Não sei se dá pra você ver bem aqui o pH aqui na câmera, tá certo? Agora o que a gente vai fazer pra trazer esse pH pra baixo? Primeiro, a aluna pega, ela fez ali aproximadamente uns 10 litros, eu acho, né? Pela vasilha dela. Primeira coisa, ela tem que separar um litro, como eu fiz aqui, olha, separa um litro do produto, tá certo? Vai trabalhar nesse um litro pra depois trabalhar no restante do produto. E o que nós vamos usar pra baixar o pH? Ácido cítrico. Não importa a marca, viu? O pessoal fala, ah, encontrei só tal, encontrei só tal. Não importa a marca, precisa ser ácido cítrico. Esse ácido cítrico, você encontra ele em lojas que vendem produtos pra fazer bolo, fazer doce, pirulito. Ele é usado em pirulito, balas, ele é alimentício, tá certo? Ácido cítrico, esse aqui, ó. Não importa a marca, tá certo? É essa marca aqui, mas não importa a marca. Ele é um pozinho, vou mostrar pra você, pra tirar a câmera, pra você entender, ó. Ele é um pozinho assim, ó, parece um açúcar refinado, ó. Olha só, olha que ele é, ó. Tá vendo? Parece um açuquinho refinado. O que que eu vou fazer? Eu vou pesar aqui 2 gramas dele, ó. Vou pesar aqui 2 gramas dele. Vou descontar o peso da vasilinha aqui. E vou pesar aqui 2 gramas dele, vou adicionar 2 gramas. Ele vai trazer o pH pra baixo, tá certo? Vamos ver se deu 2 gramas, ó, deu. Deu 2 gramas um pouquinho, se eu tirar um pouquinho aqui. Aí. Aí, 2 gramas. E vou fazer o que? Vou adicionar direto ao produto. Tá certo? E vou ver se deu agora o pH neutro. A gente quer trazer esse sabonete pro pH neutro. Pode ser um sabonete morango, pode ser um sabonete groselha, pode ser um sabonete melancia. Tudo dessa cor, né? Avermelhada. Tudo é puxado pra essa cor. Aí, você usa sempre o corante de acordo com a essência que você vai usar no produto, tá certo? Ó, agora mexi aqui. Mexe até dissolver, viu? Mexe até dissolver pra você conferir novamente o pH, ó. Tem que ficar um pH 7, que é um pH neutro, tá certo? Pro nosso sabonete. É por isso que o nosso curso é um curso maior resultado de alunos. Se você quer aprender, ganhar dinheiro com esse segmento, né? Fazer esse 2024 ser diferente na sua vida. Tá assistindo o vídeo no Instagram? O link do nosso curso completo com 120 vídeo-aula, passo a passo as formulações, suporte, apostila em PDF. São duas apostilas em PDF. Tá assistindo o Instagram? O link com 20% de desconto tá lá em cima na bio. Tá assistindo no YouTube? Está aqui embaixo na descrição. Só se você apertar em saber mais, você vai ver, ó. Dissolveu. Tá certo? Agora que eu vou fazer o quê? Vou medir novamente o pH. Vamos ver se ele veio pro pH neutro, pH 7. Ó. Agora ele já veio pro pH neutro. Você viu? Duas gramas foi o suficiente. Olha o jeito que tava antes, ó. Aqui, ó. O pH antes. Olha aqui o pH tava verde, tá certo? E agora ele veio pro pH 7, que é o pH amarelinho. Olha a diferença. Você viu a diferença aí? Pertinho da câmera. Tá vendo isso? Duas gramas foi o suficiente em um litro, tá? Pra regular o pH. Olha a viscosidade. Permaneceu do mesmo jeito a viscosidade, ó. Tá bonita demais a viscosidade desse sabonete. Olha só o Caimantes. Olha só a coisa linda. Olha isso. Ó. Olha a viscosidade. É conosco, na Casa do Sabão, que você aprende a fazer esse produto e cria uma fonte de renda excelente. Excelente. A dica que eu vou dar pra você aqui. Ó. Você regulou o pH dele, tá certo? Em um litro. Mas você fez dez litros. Você usou duas gramas, tá certo? Aí você pega essas duas gramas, são dez litros. Um litro você já resolveu aqui. Tá resolvido, tá certo? Então agora você vai multiplicar essas duas gramas vezes nove. Tá certo? Nove, nove, dezoito. Vai dar dezoito gramas pra você resolver nos dez litros ali no restante. No caso, os nove litros. Porque um litro já resolveu aqui, tá certo? Os nove litros sobre o lado, dezoito gramas do ácido cítrico. Você pode trabalhar diretamente no produto. Então você separou um litro, trabalha nesse um litro. Né? Trabalhou belezinha nesse um litro. Aí você calcula quantas gramas você usou. Você trabalhar no restante lá dos outros nove litros de produto. Gostou dessa dica? Deixa aí o seu joinha. Se inscreve no nosso canal. Tá? São vários vídeos todo dia do segmento de saboaria artesanal, formulação cosmética e produto de limpeza. Quer aprender a ganhar dinheiro? Fazer 2024 diferente na sua vida? Tá assistindo o Instagram? Tá lá em cima na bio o nosso link com 20% de desconto. Tá assistindo no Instagram? Tá lá em cima. Tá assistindo no YouTube? Tá aqui embaixo na descrição. Mas peraí. Veja seguir. Resultado de mais alunos nossos. O que eles estão fazendo? O que tá acontecendo com eles? E ficou aqui também a resposta da nossa aluna que o sabão dela, o sabonete líquido dela tinha ficado com o PH8. Trazendo agora pro PH7. Deus abençoe você. Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Erva doce. Esses aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade... É um favor muito grande, porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base pra shampoo, ó. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto pra comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base pra sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa bem firme. Obrigado. 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 Obrigado.